Logo você será poeira espacial. O sono é capaz de trazer um fim a tudo. Você nunca será meu oponente. Até mesmo um cavaleiro de ouro não é ameaça nenhuma para mim. Round 1. Lutem. Ficou interessante. O Cristalónio. Agora é a turma. Galácticas! O Cristalónio! Mas como? Sim! Sim! Desgraçado! 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 Sim, então eu voltei! Toma isso! Galáctica! Isso é tudo? Você podia ficar parado. Desgraçado! Galáctica! Outra Dimensão! Outra Dimensão! O que? O que é isso? O que é isso? Galáctica! Como é isso? Galáctica! 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 O que você está olhando? Agora, turma! Como é isso? O que é isso? Como é isso? O que é isso? Não, 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 não! Não, 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 não! Toma isso! Ficou interessante! Não, 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 não! Não, 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 não! O que é isso? O que é isso? Isso é tudo? Toma isso! Outra dimensão! Lukaku! Vencedor! Você já aprendeu o seu lugar? Eu não acredito! Tchau! Tchau! Tchau!